Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joel, só mais uma vez, boa tarde, boa tarde para você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa, as declarações do secretário de Finanças, logo depois que assumiu a Prefeitura de Terezina, a pasta, o vice-prefeito Robert Rios Magalhães, assustou a boa parte do terezinense. A Prefeitura estava quebrada, Elivaldo Barbosa. O vice-prefeito Robert Rios, ele havia feito essa alerta ainda na campanha eleitoral em relação a problemas na gestão financeira da Prefeitura. Bom, mas a declaração foi depois que ele assumiu. Eu mesmo fiz duas indagações a ele, duas oportunidades, duas entrevistas, ele falou com essa frase, a Prefeitura está tecnicamente falida. E, recentemente, ou de ontem para hoje, a Prefeitura reafirmou uma tradição das gestões da capital, a tabela anual de pagamento dos servidores. E aí, seria ou não uma contradição em relação ao tecnicamente falido? Uma instituição falida tem os servidores, os colaboradores, recebendo rigorosamente em dia, inclusive com planejamento anual. É uma situação que merece, digamos assim, uma explicação tecnicamente mais detalhada, não é, Joel? Exatamente. Por isso estamos recebendo aqui o secretário de Finanças da Prefeitura de Terezina, o vice-prefeito Robert Rios Magalhães. Secretário, vice-prefeito, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite aqui. A Prefeitura está tecnicamente falida ou em condições de pagar os servidores já com calendário anual? Boa tarde, boa tarde, Levaldo, boa tarde a todos que estão assistindo. Estou assim um pouco rouco, deve ser estresse. Mas, olha, eu fui muito elegante quando eu falei que ela estava tecnicamente falida. Primeiro, eu peço até desculpa a quem está assistindo, porque você, quando assume, antes de assumir, você pode dizer, olha, está ruim, está problema esse, esse, esse. Mas, depois, você tem que parar aqui na hora de mimimi e começar a dar seu jeito. Porque é você que está administrando agora, você quis ser vice-prefeito, quis ser secretário, doutor pessoa quis ser prefeito, então, nós, é o nosso jeito. Mas, ela não está tecnicamente falida, não, ela está espatifada na parte financeira, totalmente espatifada. Aí, você diz assim, como é que ela está espatifada? E você marcou o calendário para pagar os servidores. Os servidores fiquem tranquilos, receberão dias dentro do calendário que foi divulgado pelo nosso prefeito. Mas, uma prefeitura não é só o pagamento do servidor, pelo amor de Deus. Você tem a sua casa, aí você diz assim, olha, eu estou tecnicamente falido, mas, eu vou tomar café, almoçar e jantar. Mas, não vai pagar o aluguel, não vai pagar a conta de água, de luz, de telefone, várias contas, você não vai pagar. Então, você vai pagar os servidores, o que a prefeitura vai deixar de pagar? Eu vou lhe dar aqui um exemplo. No dia 31 de dezembro, com toda certeza, você e meu amigo que é lival, estavam preparando um peru, colocando ao forno, assando um peru, preparando um vinho para a ceia da meia-noite, né? Todo mundo faz isso, é o peru e é o vinho. Pois, o prefeito Firmino, que faliu a prefeitura, no dia 31 de dezembro, ele estava lá dentro da prefeitura, com o secretário de Finância, liquidando o pouco de dinheiro que ainda restava no cofre público. Naquele dia 31 de dezembro, o prefeito pagou em contas, liquidou em contas, 26 milhões e 800 mil reais. Naquele dia que vocês estavam assando um peru, assando um peru. 26 milhões. 26 milhões e 800 mil reais. Aí eu digo, mas não é dívida, ele não tem que pagar? Não tinha os 26 milhões de encorvo? Agora, olha, está aqui no meu celular, prefeito, o que o senhor pagou. Está aqui. Eu vou dizer só uma aqui para o povo, eu rio um pouco em casa. A Associação dos Pernambucanos e Amigos de Pernambucanos que moram em Teresina. Nós sabemos que a esposa dele é pernambucana, que ele estudou lá em Pernambuco. A Associação de Pernambuco, com todo respeito a Pernambuco, que eu morei também em Pernambuco, tem o maior respeito pelos pernambucanos, mas a questão, estamos discutindo prioridade. Nesses 26 milhões, várias coisas desse tipo, pagou a Associação, transferiu o dinheiro para a Associação dos Pernambucanos e Amigos de Pernambucanos, que moram em Teresina. É a prioridade deles. Agora nós temos uma coisa que nós chamamos de pagamentos obrigatórios. O INSS não foi pago, o PASEP não foi pago, o IPMT não foi pago, o INSS Saúde não foi pago. Então, 20 milhões que eram pagamentos obrigatórios, que o município é obrigado a fazer, porque se não fizer, dá até cadeia. É verdade. É obrigado a fazer. Esses 20 milhões, que na realidade são 19 milhões e 800 e pouco, não foram pagos, mas 26 milhões e 800 foram pagos com essa asneira. Aí você imagina o seguinte... Mas o contrato com a Associação dos Pernambucanos não era de 26 milhões, era uma parte... Não, não, não era bem assim, estou só dando... Ele pagou vários, fez várias transferências. Deixa eu dizer o que foi o que houve. Dois dias antes, o secretário de fazenda, que eu tenho ele como o nome de bem, doutor Canidé, me chamou lá e me passou a senha. Eu que não faço parte do time dos bestas, usei a senha que ele me passou, dois dias antes, e bloqueei a senha nas contas. Então, ele não podia ter gasto mais esse dinheiro, fazer esse pagamento. Mas ele usou um modo direto de pagar, a transferência direta, e saiu pagando. Pagou todas as empresas de publicidade, mas não pagou o PASEP, não pagou o INSS, que é obrigatório, mas pagou toda a empresa de publicidade, pagou todos os fornecedores, pagou várias associações. Imagina, imagina o seguinte... Tanto para a associação dos jogadores de xadrez. Eu ando inteirizinho na periferia, até pedindo voto, e não vi ninguém na periferia jogando xadrez. Você anda, anda, não vê ninguém, mas ele tem prioridade. Jogador de xadrez, associação dos pernambucanos e amigos de pernambucano. Mas PASEP não é prioridade. E INSS não é prioridade. INSS Saúde é prioridade. A folha de pagamento que está caindo nas nossas costas não é prioridade. Então, a gente precisa ver isso com cuidado. E o que pode ser feito? Bom, nós estamos auditando tudo. Olha, na IPMT, na IPMT, a rigor, era para ter no fundo de previdência algo em torno de 950 milhões. Nós encontramos 300 e pouco milhões. Um terço do que era para ter. Só a dívida recente da prefeitura, que deixou de repassar para a IPMT, está em mais de 100 milhões. Dinheiro que não existe para pagar. Aí sim, como é que está tecnicamente falido? É porque nós podíamos pagar IPMT? Não podemos. Tem um empréstimo vencendo de 150 milhões. Esse mês tem aí uma parcela de 800 mil dólares. Nós temos como pagar? Está tecnicamente falido, porque não temos como pagar. E aí, o que será feito? O que é tecnicamente falido? É quando a despesa é maior do que a receita. Toda vez que, no sistema econômico, a despesa for maior do que a receita, você está tecnicamente falido. Então, o que é que o Zé vai fazer? Você vai escolher que despesa vai pagar. E nós escolhemos. Vamos pagar os servidores, vamos pagar PASEP, vamos pagar INSS, o custeio da marca não for possível. Mas nós não vamos pagar o que ele queria que ele pagasse. A associação dos pernambucanos e amigos pernambucanos de Terezinha não vai ser nossa prioridade. Jogador de xadrez, que eu tenho o maior respeito por eles, também não vai ser nossa prioridade. No dia que sobrar dinheiro, nós faremos isso. E, fora isso, nós temos aqui mais de uma centena, algumas centenas de pagamentos que foram feitos, no dia 31 de dezembro, que não era nenhuma prioridade. Era associação, era não sei mais o quê, toda a parte de publicidade. Olha, um negócio, uma loucura, foi uma festa do boi. Todo mundo assando um peru, preparando um vinhozinho daqueles baratos, né, Leandro? Para logo a mais, no dia 31, último dia do ano, ele podendo estar em casa descansando, cuidando do peru dele, foi lá cuidar da fazenda, das finanças, e fez 26 milhões de 800 em pagamento. Bom, diante de tudo isso, haverá alguns contratos que não serão feitos ou refeitos? A Prefeitura está fazendo algum tipo de avaliação em torno de prestadores de serviço que possam, eventualmente, ser cortados? Como é que está essa questão para fazer caber as despesas dentro do Brasil? Nós estamos analisando centenas de convênios e centenas de contratos. Não é uma coisa que você possa analisar, nós estamos começando a segunda semana de administração da nova administração do topo pessoa. E é isso que é estressante, não? Mas é claro que é estressante. Olha, eu vou lhe dar números para você, vou lhe dar números. Só de terceirizados foram gastos 220 milhões, que todo mundo sabe o que é que significa a expressão que é 220 milhões. Só na área da fundação de saúde foram mais de 108 milhões de terceirizados. Só no ano eleitoral, no ano eleitoral, essa folha de terceirizado aumentou 20,96%, correspondendo a mais de 42 milhões em ano eleitoral. Eu não sei nem como é que o topo pessoa ganhou essa eleição, porque só na folha de terceirizado houve um acréscimo no ano eleitoral de mais de 42 milhões. E se você analisar o ano eleitoral, explode todas as contas do município de Terezinha. Aí você chega no prédio do município de Terezinha, que alguém chama de Palácio da Cidade, que de Palácio não tem nada. É um prédio cheio de goteira. O sistema de TI, tecnologia de informação, nada funciona. Os computadores sucateados, porque as goteiras destruem os computadores. É um bocado de móvel velho, armário velho, papel no chão. Quer dizer, você não consegue andar lá dentro, é uma podridão, é imundície. E esse era o grande prefeito que Terezinha tinha. E diz aí, olha, doutor Pessoa, do sábio analfabeto, que bom, nós somos nós, vamos entregar à cidade. E aí o resultado. Era tudo um blefe. O dinheiro em caixa, tinha dinheiro em caixa. De custos ele terminou a gestão, inclusive falando das operações de crédito que foram colocadas à disposição. Um bilhão chegando. É outra coisa que Terezinha precisa saber. Durante todos os mandatos do prefeito Firmino, algo em torno de 0% do dinheiro do município era invertido em obra. 0%. Todo o investimento era feito com base em empréstimos bancários. Tanto de Banco Nacional, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, como bancos internacionais. Todo investimento. Pequenas obras, média obra, grande obra, todos, 100% do sistema de obra, era com empréstimos bancários. Do grande economista, inglês, eu acho, inglês, né, Adesmit, Riqueza das Nações, ele diz que nenhuma nação prospera com base em endividamento. Então, todo o dinheiro, você vê um calçamentozinho, você vê um asfalto. O que você olhar de obra em Teresina, ou era dinheiro que os deputados, a bancada federal, os senadores arranjavam emendas, ou era convênio com a audião, ou era empréstimo. E é empréstimo vencendo e daqui para frente vai vencer um empréstimo lá do outro. Quando diziam na campanha que tinha um bilhão, era mais um bilhão de empréstimo que eles estavam se endividando com bancos internacionais, com banco francês, com BRICS. Então, era esse dinheiro. Eu não vejo vantagem nenhuma de você ter dinheiro de empréstimo. Eu não vejo. Queria ver vocês, e eu fiz uma gestão econômica, está sobrando dinheiro, eu cortei gordura, sobra dinheiro e eu vou invertir. Mas o dinheiro que era feito em investimento não era dinheiro de Teresina, não era dinheiro das finanças de Teresina. Todo investimento era dinheiro de empréstimo. E essa realidade, secretário, impõe à equipe econômica do governo a recomendação de cortes. Por exemplo, as nomeações, segundo a gente tomou conhecimento, estão sendo feitas a conta gotas, só nas áreas estratégicas das estratégicas. Isso faz parte dessa realidade que o senhor revela aqui para nós? Nós estamos conhecendo agora o sistema financeiro e cada hora temos uma surpresa dentro dele. Por isso, nós estamos tendo cautela. O doutor Pessoa recomendou máxima cautela, tanto em nomeação como qualquer tipo de gasto. A ordem ali por hora é não gastar, porque nós estamos examinando o sistema. Nós temos prioridade, duas prioridades. Primeiro é a folha. Segundo, aqueles pagamentos que são obrigatórios, que tem que fazer o que ele não fez. Ele, no dia 31, ele podia ter pagos 20 milhões, desse pagamento obrigatório, mas escolheu 26 milhões e 800 mil, esse tipo de coisa, associação, agência de publicidade e outras coisas nesse sentido aí. Quer dizer, e deixou ainda a folha comprometida. Se a gente não faz a gestão, se a gente não faz os cortes necessários, até a folha estaria comprometida. Eu acho que no fundo, no fundo, é isso que ele queria. É que a folha não pudesse ser pagos, ele está vendo aí? Mal chegaram, já não pagam a folha. Então, assim, é muito fácil. Eu acho que conspiraram contra a Teresina. Bom, secretário, em relação aos investimentos que foram previstos na campanha de doutor Pessoa, hospital da mulher, a possibilidade de uma empresa pública de transporte coletivo, tudo isso também está inviabilizado por conta dessa dificuldade financeira? Hospital da mulher. Doutor Pessoa esteve essa semana, ontem, com a bancada federal, com os senadores, com o deputado, e todos os deputados, os dez, embora estivessem lá só seis, mas os que não estavam também, como o senador Ciro, que não estava mais, mandou pelo deputado Átila Lira, que está à exposição de Teresina, quer ajudar a Teresina. O deputado Irascima, da mesma forma, o deputado Margareth, o deputado Merlong, que não estiveram lá, da mesma forma. Então, a pessoa disse, olha, minha prioridade é o hospital da mulher, minha prioridade é o hospital do idoso para a emenda de bancada. Então, isso aí, a bancada federal vai ajudar a outra pessoa nessa missão. Não vai ser ele sozinho, vai ser ele, os três senadores, os dez deputados, e vai dar tudo certo. A empresa de transporte. A empresa de transporte. Ele disse que se os empresários não resolvessem, ele ia fazer opção pelo transporte público, mas está mais havendo. Nós estamos conversando com usuários, ontem outra pessoa recebeu até os motoristas de ônibus, conversando com usuários, estamos conversando com as empresas e estamos buscando uma solução para o transporte. Já melhorou, porque nós tiramos aquele negócio, aquele transbordo, aquela integração, aquela integração é uma loucura. Ele foi um delírio, é uma cópia de Curitiba, onde tem avenidas largas, né? E transportado para a Terezinha, que não tem. Aqui nós temos poucas avenidas largas. E o nosso transporte coletivo, eles andam aí, acho que 20% em avenidas. O resto, ele anda em ruas normal. Imagine você fazer, né? Uma faixa exclusiva numa rua normal. É uma maluquice, uma loucura. Mas o investimento foi alto. Aquela estrutura está perdida. Os terminais serão fechados, em definitivo? Nós estamos estudando a solução. Por hora, por hora, está fora de funcionamento. Voltamos ao que era antigo, para o resto dar o sistema. Agora, perdido não está. Aquilo é um aparelho público, que se não servir para essa integração, serve outras coisas. Tem várias coisas que você pode usar. Pode usar. Ali você pode usar para empreendedores de artesanato. Você pode usar como pessoas para tipo seada, para vender verdura. Tem mil coisas que você pode usar. Vender verdura? No terminal de integração? Não. Tem vários terminais de integração. Você sai lá do Zó Botânico, por exemplo, da Zona Leste. Você quer ir passear, você é do outro lado da cidade, né? E ali, o tamanho, o espaço, daria para ser adaptado, certo? Para o ônibus não serve. Terminal de integração não serve, porque o sistema até agora mostrou que não cabe em Teresina. Quem mostrou foi a prática. Quando a prática contraria a teoria, é porque a teoria estava errada. Então, você vai imaginar aqui uma coisa. Você imagina uma loucura. Aí você bota na prática. Aí não dá certo. Aí só porque foi caro, só porque você fez, agora vai assim. Não dá certo, mas vai ficar errado o resto da vida, porque ninguém pode mudar. Então, também, é aquela famosa definição legal do louco. Louco é todo aquele que teima com a realidade. Se você quiser teimar com a realidade, está aí. Secretário, o ex-prefeito Firmino Filho será representado oficialmente aos órgãos de controle em relação a essa situação que o senhor atribui ao ex-gestor? Toda coisa que for encontrada errada no sistema do município será encaminhada para a autoridade competente. Tribunal de Contas, Ministério Público. Nós vamos auditar o IPMT, porque o IPMT é um verdadeiro absurdo. Além de... Além de... O fundo está muito aquém do que era para ser... Pode comprometer a aposentadoria dos servidores? Olha, se continuasse fazendo o que estavam fazendo, com certeza sim. Agora, não está morto ainda, está vivo. Está em... Como é que diz o nome assim? Está na UTI, mas está vivo, né? Está vivo. Agora, 100 milhões de dívida é imediata. Era para pagar logo agora. Esse mês, nós teremos que pagar 100 milhões só do IPMT. E nós estamos vendo como é que nós vamos fazer, certo? E aonde era para ter 950 milhões, tem 300 e pouco milhões. Tem cada contrato, Levaldo, que eu não vou nem mostrar para a mídia, porque se mostrar é uma vergonha. É uma vergonha, uma vergonha. Vergonha. Tem contrato lá que é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Por isso, o que você vê aí, a Polícia Federal amanhecendo um dia em repartição pública, e colher em repartição pública, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa não cabe mais no mundo de hoje. O Brasil hoje, assim, é um mundo que está querendo se salvar de corrupção, desses atos desastrosos, da má gestão econômica, administrativa e financeira. Então, não comporta mais, não comporta mais. Quem quiser ser hoje gestor público, tem que saber que tem que fazer com seriedade a coisa. Não adianta mais, aquele tempo acabou, está morto. Secretário, outra questão é a questão do pedido dos vereadores. Os vereadores estão preocupados com a questão de liberação das emendas, daqueles pedidos que foram feitos. Como é que o senhor está administrando essa questão que envolve, não só uma questão financeira, mas também política? As emendas dos vereadores, elas são emendas impositivas. É um direito do vereador, está no orçamento do município. Esse direito ninguém discute. O vereador, cada vereador terá direito à sua emenda, será cumprida, certo? Mas queremos conversar com os vereadores para as emendas serem aplicadas dentro daquilo que é prioridade para o município. Nós temos muita coisa no município que seria importante ser realizada com as emendas dos vereadores. E essa realidade vai permitir a continuidade de investimentos de programas estratégicos, de infraestrutura, como Lagoas do Norte, que é uma operação com o Banco Mundial, e outros programas de melhoria urbana e também até rural de Terezinha. Ou seja, a Prefeitura tem como investir com essa realidade financeira? Nós temos vários convênios, contratos com bancos, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o contrato em gestação com bancos internacionais, com o Banco francês, com o BRICS, com tudo, certo? Essas parcerias continuarão. E Terezinha está respirando há 15 anos graças ao endividamento, graças às parcerias, às empresas. Senão, estava fora de aparelho há muito tempo. Certo. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela participação aqui. vice-prefeito de Terezinha, Robert Rios, Magalhães, secretário de Finanças. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Livaldo Barbosa, segue com a gente, Livaldo. É, até porque pode ser que os vereadores da base aliada, ou da nova base aliada, tenham assistido à reportagem. E quem sabe, se não, diminui um pouco a ansiedade na necessária relação administrativa com o Poder Executivo do município. É, porque existe essa ansiedade. Livaldo até falou sobre isso, ansiedade em dialogar com a Prefeitura. Aí eu vou mandar de presente aqui para o Livaldo, quando eu sair daqui, a relação dos pagamentos efetuados no dia 31 de dezembro, no horário que diga que está assando o peru. Muito obrigado, secretário. Robert Rios, Magalhães, vice-prefeito de Terezinha.